Música Carlos atira em uma cobra que estava perto do Augusto. Augusto toma um susto. Alzira também. Carlos diz ao Augusto que isso é uma propriedade privada e não gostaria de atirar nele do mesmo jeito que atirou naquela cobra. Augusto diz que ele vai lamentar muito ter ficado contra ele. Carlos ressalta que enquanto o contrato de compra e venda não for assinado ele não pode pôr um pé naquelas plantações. Augusto vai embora. Jerônimo vai levar o café da manhã para a amada mas não encontra Renata no quarto dela e nem no banheiro. Renata chega em casa. Gonçalo vai até a filha decepcionado pelo que ela fez e diz que não sabe se algum dia irá perdoá-la. Jerônimo tenta ligar para Renata para enfrentarem junto seu amor mas ela não atente. Renata diz ao pai que não queria que a situação chegasse nesse ponto e nem queria decepcioná-lo. Gonçalo diz que dói muito porque a ama e sempre esteve orgulhoso dela. Renata diz que sente muito e chorando pede perdão. Josefina é contra a filha e diz que ela sabia que Jerônimo era um dos amigos de Matias e que ele estava interessado em Roberta e outra vez fez o mesmo. Renata diz que conheceu Jerônimo no aeroporto no dia que Matias chegou. Ele pergunta porque ela ficou calada e não disse nada. Roberta diz que Renata sempre faz o mesmo e somente. Renata diz que fez isso porque não sabia o que fazer e tudo foi de surpresa. Roberta diz que Renata passou a noite com Jerônimo. Renata diz que dormiu no apartamento de Jerônimo mas não com ele. Ela diz que não vai permitir que ninguém lhe insulte porque não é amante de Jerônimo. Renata diz ao pai que sabe que foi um erro e reconhece Martinha que vê Jerônimo para esclarecer o que sente. Ela diz que o que sente por Jerônimo é muito forte e pede perdão. Sem sal, Matias, que não sabe, se perdoará Renata e diz que maldita hora em que voltou para o México e se apaixonou por ela. Roberta sorri. Josefina diz a Renata que nessa situação o melhor seria ela ir embora daquela casa. A moça segue sofrendo muito. Jerônimo recebe uma ligação de Carlos. Jerônimo fala para Carlos que a família Monterrúbio já soube da sua relação com Renata. Carlos diz a Jerônimo que Augusto se acha o dono da bonita e hoje mesmo teve uma discussão com ele porque o velho tentou podar as uvas e teve que expulsá-lo. Jerônimo diz que nesse momento não pode tomar providências nos assuntos da fazenda e pede que Carlos cuide de tudo lá e apresse a venda. Renata diz a mãe que já vai ir embora de casa. Gonçalo diz a Renata que não está de acordo com a mãe dela e ela ir embora não é a solução. Josefina diz que as ações de Renata são reprováveis e vergonhosas. Renata diz que acha que ir embora será o melhor para todos. Roberta, múmia, diz que ela e Matias não podem viver na mesma casa com ela. Renata diz ao pai que vai ficar bem e pede perdão por ter magoado Matias e diz que não era sua intenção. Josefina diz que nada justifica o que ela fez. A desgraçada segue fazendo Renata se sentir ainda mais mal. Renata ressalta que não é nenhuma qualquer. Renata agradece ao pai por tudo e diz que de todo o coração essa não foi sua intenção porque adora ele. Gonçalo tenta ir atrás da filha mas Josefina o impede. A sonsa pede perdão pelo mal que fez a ele e Matias. Roberta só observa. Matias passeia a cavalo. Augusto diz a Ezequiel que é o novo patrão de Alzira e pede que ele faça ela entender isso. Augusto diz que se não se importasse tanto pelas plantações de uva da fazenda bonita provocaria um incêndio neste momento. Matias diz ao pai que continua muito ferido e não por Renata não amá-lo porque mesmo doendo pode entendê-la mas não gosta de enganos nem mentiras. Gonçalo diz que às vezes na vida escondem a verdade para não ferir o outro. Gonçalo diz que Renata foi embora da casa mas não acha que seja a solução. Matias diz que tem que ir embora mas Gonçalo pede que ele não vá. Ele abraça o pai. Josefina liga para o advogado Soto e diz que seu marido já voltou para o México e pede que ele vigie se Regina Soberon se aproximar dele. Renata prepara sua mala para ir embora de casa. Ela recebe uma mensagem de Adriana perguntando como foi com Jerônimo. Praga dos Infernos Roberta debocha de Renata e diz Ah, está chorando a princesa? Renata pede que ela a deixe sozinha. Roberta diz que ela vai ficar sozinha porque todos sabem a classe de mulher que ela é. Roberta atormenta Renata por ter se envolvido com o homem que estava com ela. Roberta diz que levou Matias ao apartamento para ele não ter dúvidas da traição dela. Renata diz que Jerônimo lhe disse que o que teve com ela não foi nada sério. Roberta ressalta que Jerônimo queria se aproveitar delas duas e também lhe levou ao apartamento. Roberta demonstra alegria pela irmã ir embora daquela casa e pede que ela apodreça no inferno porque é isso que ela merece. O doutor liga para Josefina e pergunta por que Roberta não veio ao hospital. Ela diz que tiveram um contratempo e não puderam ir. Ela pede desculpas e fala que Roberta está em dúvida na decisão. A Adriana escreve uma carta para a mãe e já vai sair para trabalhar. Renata liga para a amiga e pede que ela a espere em casa porque precisa de abrigo por uns dias. Renata diz à amiga que a ama muito e agradece. Renata atende uma ligação de Jerônimo e diz que veio à casa. Ela pede que ele a espere fora da casa porque precisam esclarecer coisas. Gonçalo e Matias voltam à empresa. Matias quer se manter ocupado para evitar a tristeza de pensar na Renata. Matias diz que a vice-presidência continuará igual com ele e Renata compartilhando. Já de malas prontas Renata está quase indo embora de casa. Josefina vê ela. Renata diz que já vai. Josefina diz que espera que ela não vá para o apartamento de Jerônimo. Ela diz que vai ir por uns dias na casa de Adriana e depois irá alugar um apartamento. Josefina diz que finalmente ela deu a última cartada da reputação que tem. Renata diz à mãe que ela sempre pôs em dúvida sua reputação e sempre fez ela se sentir uma má pessoa e já sabe que foi porque ela lembra a traição do seu pai e por isso ela não pode amá-la nem entendê-la. Josefina confirma e diz que não merecia a traição de Roberto como Renata também não deveria ter feito isso com Roberta. Renata diz que se sente mal com tudo isso. Renata diz à mãe que agora ela tem um motivo para se envergonhar dela. Josefina diz que não só se envergonha dela como também renega ser a mãe dela. Bem triste Renata diz talvez para você eu não seja sua filha mas para mim você sempre vai ser minha mãe. Renata sai e Josefina aparenta ficar um pouco tocada e quase chora. Gonçalo diz ao Honório que saber que Renata estava envolvida com Jerônimo o deixou devastado. Honório diz que não era isso que iria contar. Renata se encontra com Jerônimo e pergunta se ele está brincando com ela como fez com Roberta porque soube que ele foi para o apartamento com Roberta. Jerônimo diz que Roberta foi no seu apartamento mas não aconteceu nada entre eles. Ela diz que vai acreditar nele porque perdeu tudo por esse amor mas pede que ele não atraia porque não suportaria isso. ela diz que foi expulsa de casa e brigou com toda sua família. Ele pede para ela morar com ele mas Renata diz que vai ficar na casa da sua amiga Adriana. Ele diz que a ama a beija e a abraça. Matias continua sofrendo por Renata e não quer voltar a ver Jerônimo. Renata conta para Adriana tudo o que lhe aconteceu mas não sabe como Roberta descobriu. Renata diz que perdeu tudo por amor mas essa é sua realidade e para bem ou para mal ama Jerônimo. Jerônimo conta para Regina que se rendeu ao amor que sente por Renata. Regina apoia a decisão do amigo. Jerônimo diz que vai fazer Renata confessar a ele porque fez o que fez com seu irmão. Regina diz que sempre é bom escutar as duas versões. Regina diz que quem apertou o gatilho foi Rafael e não Renata. Jerônimo diz que sente que se isso não se esclarecer pode ser um obstáculo entre eles porque quando está com Renata sente um profundo amor profundo amor mas depois que pensa em Rafael seu ódio aparece. Josefina desmonta todo o quarto de Renata guardando lençóis e edredons. Josefina diz a filha que agora não quer que ela aborte o filho e essa criança tem que nascer e precisam fazer Gonçalo acreditar que é o avô dessa criança porque o pai será o Matias. Constança diz a Regina que Gonçalo está casado com uma mulher que não merece seu amor nem compreensão e Josefina provocou uma rivalidade entre irmãs como Roberta e Renata. Constança fala que Josefina sempre tratou Renata com grande ódio. Antônio chega ao centro com doações. Constança diz a Regina que acha que ela ganhou na loteria com Antônio. Josefina diz a Roberta que essa criança não vai mudar a sua vida dela como também o lugar na casa. Roberta não sabe como fazer isso mas Josefina diz que podem fazer e ela pode aproveitar esse momento de sofrimento do Matias. Roberta sente preguiça de Matias mas Josefina diz à filha que ela não vai conseguir melhor partir do que ele. Renata e Adriana voltam para a empresa. Adriana tenta consolar a amiga por tudo que aconteceu. Matias aparece por ali e cancela a reunião que teria com Renata e os outros empregados da empresa. Josefina diz a Roberta que Renata acabou de perder o reinado que tinha no coração de Gonçalo e Matias e ela pode ocupar esse lugar. Roberta entende a mãe e diz que ela quer que ela fique com Matias porque assim a relação dela com Gonçalo se resolve. Roberta diz que Matias é lindo milionário mas não lhe atrai. Josefina pede que ela imagine e pense ser dona da fortuna Monterrúbio mãe do primeiro neto de Gonçalo. Renata continua bem chateada e depressiva enquanto trabalha. Adriana critica Matias e diz que tudo que está acontecendo não está sendo fácil para Renata e ele sabia que Renata não o amava. Adriana diz que Renata se apaixonou por Jerônimo antes de saber que ele era amigo do cara e que Roberta estava ficando com ele. Adriana diz que todos cometem erros e pede que ele não seja tão duro com ela. Muito triste Renata vê a sala do pai e diz que o ama muito. Gonçalo diz que também mas está dolorido e decepcionado. Renata chora e diz que a situação está horrível e apresenta sua carta de demissão. Gonçalo diz que a situação é grave mas ela não precisa sair dali da empresa pelo talento que tem e ele não aceita que ela vá embora da empresa. Renata diz que está tomando essa decisão porque não quer colocá-lo entre a cruz e a espada. Gonçalo diz que Matias não vai misturar os assuntos pessoais com profissionais. Ele pergunta o que ela fará sem trabalho e sem um lar. Ela diz que vai conseguir e pede que ele respeite sua decisão. Renata diz que espera que ele lhe perdoe algum dia porque o ama. Ele fica bem triste. Renata sai da sala e o senhor continua sem reação.